E você ligou o modo, tô nem aí de novo Acho é pouco pra mim que aceita você Depois que já pisou, que pra cidade toda já me humilhou Aproveita, é a última vez Que vai fazer o mal que já me fez Eles podem sumir, podem sumir Vou ficar bem, mas depois vão ver Pedindo pra voltar, pode implorar, não vai entrar Pode sumir, pode sumir Vou ficar bem, mas depois vão ver Pedindo pra voltar, pode implorar, não vai entrar Na minha vida de novo pra me bagunçar depois que eu me arrumar Pode sumir E você ligou o modo, tô nem aí de novo Acho é pouco pra mim que aceita você Depois que já pisou, que pra cidade toda já me humilhou Aproveita, é a última vez Que vai fazer o mal que já me fez Eles podem sumir, pode sumir Pode sumir, vou ficar bem, mas depois vão ver Pedindo pra voltar, não vai entrar Pode sumir, pode sumir Pode sumir, pode sumir Vou ficar bem, mas depois vão ver Pedindo pra voltar, não vai entrar Na minha vida de novo pra me bagunçar Depois que eu me arrumar Na minha vida de novo pra me bagunçar Depois que eu me arrumar E pode sumir E fui eu que paguei meu celular Não precisa me ensinar a usar Deixa eu ligar pra minha ex Vai cuidar da vida de você Sou eu que bebo aqui sozinho toda madrugada Ninguém sofre por mim, então ninguém pode falar Enquanto eu tiver dedo e celular Eu vou ligar Alô, razão da minha aspirita Como é que faz pra voltar pra minha vida? Ai, 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 ai É que a saudade tá doendo E quanto mais você recusa eu vou sofrendo Alô, razão da minha aspirita Como é que faz pra voltar pra minha vida? Ai, 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 ai É que a saudade tá doendo E quanto mais você recusa Mais eu vou sofrendo Alô, razão da minha aspirita É você e todo lado Olha só Fui eu que paguei meu celular Não precisa me ensinar a usar Deixa eu ligar pra minha ex Vai cuidar da vida de vocês Sou eu que bebo aqui sozinho toda madrugada Ninguém sofre por mim, então ninguém pode falar Ninguém sofre por mim, então ninguém pode falar Enquanto eu tiver dedo e celular Eu vou ligar Alô, razão da minha aspirita Como é que faz pra voltar pra minha vida? Ai, 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 ai É que a saudade tá doendo E quanto mais você recusa eu vou sofrendo Alô, razão da minha aspirita Como é que faz pra voltar pra minha vida? Ai, 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 ai É que a saudade tá doendo E quanto mais você recusa eu vou sofrendo Alô, razão da minha aspirita Como é que faz pra voltar pra minha vida? Ai, ai, ai É que a saudade tá doendo E quanto mais você recusa eu vou sofrendo Alô, razão da minha aspirita Como é que faz pra voltar pra minha vida? Ai, ai, ai É que a saudade tá doendo E quanto mais você recusa Mas eu vou sofrendo Luiz e Maurílio Explica pra nós essa sexta começa A gente vai contar uma história real aqui agora Tem certeza que já aconteceu com você Essa e de que? Todo mundo já tem mais sexta dessa É, olha eu aqui Na vida de solteiro Que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro Que eu sonhava Não era assim Se eu estou com o S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que você dava na cama Tem o DJ tocar sua voz falando que me ama Eu sou com o S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que você dava na cama Tem o DJ tocar sua voz falando que me ama Se eu estou com o S de saudade Aí é ruim demais, né? Ah, olha eu aqui Luiz aí, Maurílio E Zé Neto e Cristiano O que é que é isso? Se eu estou com o S de saudade E você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro Que eu sonhava Não era assim Se eu estou com o S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que você dava na cama Tem o DJ tocar sua voz falando que me ama Se eu estou com o S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que você dava na cama Tem o DJ tocar sua voz falando que me ama Se eu estou com o S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que você dava na cama Tem o DJ tocar sua voz falando que me ama Se eu estou com o S de saudade Pode ser de solidão também Só não estou com o S de saudade Só não estou te desejando mais E francamente te deixar Não era minha primeira opção É tarde pra solucionar O que não tem mais solução E não vamos procurar o culpado Isso é covardia Aqui não tem certo nem errado Cada um segue sua própria vida E só me faz um favor Cuida bem de você pra mim Isso não é um fim É só um recomeço Você tem que ser feliz e eu também mereço Me faz um favor Cuida bem de você pra mim Isso não é um fim É só um recomeço Você tem que ser feliz e eu também mereço Sei que não vai ser fácil de ouvir Mas a gente acaba por aqui Não é que a gente briga É que a gente já nem briga mais Não estou te desejando mais Só não estou te desejando mais E francamente te deixar Não era minha primeira opção É tarde pra solucionar O que não tem mais solução E não vamos procurar o culpado Isso é covardia Aqui não tem certo nem errado Cada um segue sua própria vida E só me faz um favor Cuida bem de você pra mim Isso não é um fim É só um recomeço Você tem que ser feliz e eu também mereço Me faz um favor Cuida bem de você pra mim Isso não é um fim É só um recomeço Você tem que ser feliz e eu também mereço Sei que não vai ser fácil de ouvir Mas a gente acaba por aqui Vi que você viajou Cada dia num lugar Parece que o meu processo De esquecer tá mais devagar E pensar que eu levantei Pra não ser mandado embora Porque se não fosse isso Eu tava na cama até agora Eu não tô grilado Pelo fato de já ter alguém Não te quero infeliz Só queria tá feliz também Eu tô tentando Outra boca com ela abaixo Mas ultimamente eu tô Inamorável Eu tô tentando Superar o insuperável Mas depois de você Eu tô Inamorável Eu tô tentando Outra boca com ela abaixo Mas ultimamente eu tô Inamorável Eu tô tentando Superar o insuperável Mas depois de você Eu tô Inamorável E eu não tô Grilado Pelo fato de já ter alguém Não te quero infeliz Só queria tá feliz também Eu tô tentando Outra boca com ela abaixo Mas ultimamente eu tô Inamorável Inamorável Eu tô tentando Superar o insuperável Mas depois de você Eu tô Inamorável Eu tô tentando Outra boca com ela abaixo Mas ultimamente eu tô Inamorável Eu tô tentando Superar o insuperável Mas depois de você Eu tô Inamorável Eu tô tentando Outra boca com ela abaixo Mas ultimamente eu tô Inamorável Eu tô tentando Superar o insuperável Mas depois de você Eu tô Inamorável Inamorável E aí Se gostou Foi bom pra você Diz aí Se alguém pega a beira comigo Na hora de te dar prazer O quarto quase virou de ponta cabeça Eu fiz de um jeito pra que nunca mais esqueça Tá curioso e quer saber porquê E foi a última vez Aproveitou bem Foi a despedida Nunca mais na vida Foi a última vez Gatou pro meu corpo Foi a despedida Nunca mais na vida E quando se deitar Com aquela assim Aí eu quero ver Se ela faz metade Do que eu fiz com você E aí Se gostou Foi bom pra você Diz aí Se alguém pega a beira comigo Na hora de te dar prazer O quarto quase virou de ponta cabeça Eu fiz de um jeito pra que nunca mais esqueça Tá curioso e quer saber porquê E foi a última vez Aproveitou bem Foi a despedida Foi a despedida Nunca mais na vida Foi a última vez Aproveitou bem Foi a despedida Foi a despedida Foi a despedida Nunca mais na vida E quando se deitar Com aquela assim Aí eu quero ver Se ela faz metade Foi a última vez Aproveitou bem Aproveitou bem Foi a despedida Foi a despedida Nunca mais na vida Foi a última vez Da tchau pro meu corpo Foi a despedida Foi a despedida Foi a despedida Nunca mais na vida E quando se deitar Com aquela assim Aí eu quero ver Se ela faz metade Do que eu fiz com você Pra que isso? Quem souber? Minha vida mudou de uma forma depois que a gente se separou Tô chorando, sofrendo e bebendo, comendo pão que o diabo amassou E o pior que fui eu quem traí, fui eu quem perdi a pessoa amada Num instante fui fraca demais, perdi a cabeça e fiz a burrada Diz que eu ia pagar caro, prometeu não deixe abaixo Você já vai Desfilar com essa otária bem na minha cara Já não basta no entorno Pra que isso? Me pisar, me humilhar, me tratar feito lixo Pra que isso? Desfilar com essa otária bem na minha cara Pra que isso? Já não basta no abandono e as nós sem sono Pra que isso? Me pisar, me humilhar, me tratar feito lixo Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? E a vida mudou de uma forma depois que a gente se separou Tô chorando, sofrendo e bebendo, comendo pão que o diabo amassou E o pior que fui eu quem traí, fui eu quem perdi a pessoa amada Num instante fui fraca demais, perdi a cabeça e fiz a burrada Diz que eu ia pagar caro, prometeu não deixe abaixo Pra que isso? Desfilar com essa otária bem na minha cara Pra que isso? Já não basta no abandono e as nós sem sono Pra que isso? Me pisar, me humilhar, me tratar feito lixo Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Desfilar com essa otária bem na minha cara Pra que isso? Já não basta no abandono e as nós sem sono Pra que isso? Me pisar, me humilhar, me tratar feito lixo Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Desfilar com essa otária bem na minha cara Pra que isso? Já não basta no abandono e as nós sem sono Pra que isso? Me pisar, me humilhar, me tratar feito lixo Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Vai ser rapidão, só vi me despedir Nem vou tomar seu tempo, é cinco minutinhos Vou explicar pra você entender Por que tô terminando com você Eu nem faço parte das suas prioridades Eu vou te ensinar o que é sentir saudade Até pra fazer amor é uma burocracia Se queria ser solteiro Se queria ser solteiro, então chegou seu dia E parabéns pra você Por me perder Preocupa não se não me quer Alguém vai querer Inclusive gente que anda com você Inclusive gente que anda com você E parabéns pra você Por me perder Preocupa não se não me quer Alguém vai querer Inclusive gente que anda com você Inclusive gente que anda com você Eu nem faço parte das suas prioridades Eu vou te ensinar o que é sentir saudade Até pra fazer amor é uma burocracia Se queria ser solteiro Se queria ser solteiro, então chegou seu dia E parabéns pra você Por me perder Preocupa não se não me quer Alguém vai querer Inclusive gente que anda com você Inclusive gente que anda com você E parabéns pra você Por me perder Preocupa não se não me quer Preocupa não se não me quer Alguém vai querer Inclusive gente que anda com você Inclusive gente que anda com você E parabéns pra você Inclusive gente que anda com você Inclusive gente que anda com você Parabéns pra você Parabéns por me perder Doze horas e trinta minutos Eu não sinto mais saudade Que eu tô sem ninguém Mas tô bem Tô sem você, mas tô bem Tô bem Não lembro que onze de outubro é seu aniversário Que toda terça eu levo o Bob no veterinário Que tá vazia a sua parte do armário Mas tá tudo bem Tô sem você, mas tô bem Tô bem Tô bem Eu não aguento tanta solidão Tô bagunçada do cabelo ou coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem Tô bem Tô bem Tô bem mal Agir errado com a pessoa certa Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar Me diz aí onde eu aperto pra voltar Doze horas e trinta minutos Que eu não sinto mais saudade Que eu tô sem ninguém Mas tô bem Tô sem você, mas tô bem Não lembro que onze de outubro é seu aniversário Que toda terça eu levo o Bob no veterinário Que tá vazia a sua parte do armário Mas tá tudo bem Tô sem você, mas tô bem Tô bem Tô bem Eu não aguento tanta solidão Tô bagunçada do cabelo ou coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem Tô bem Tô bem mal Agir errado com a pessoa certa Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar Me diz aí onde eu aperto pra voltar Tô bem mal Eu não aguento tanta solidão Eu não aguento tanta solidão Tô bagunçada do cabelo ou coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem Tô bem mal Agir errado com a pessoa certa Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar Me diz aí onde eu aperto pra voltar E agora que ela superou Se aparece dizendo Que mudou Que mudou Se é verdade eu não sei Mas mesmo se for Faz isso com ela não Ela já tá saindo Tá conhecendo gente interessante E o combinado entre as amigas é ninguém E citar seu nome Pra você ver Mas começa tudo de novo Quando o telefone toque É você É muita covardia Ela não faz mal pra ninguém Deixa ela viver a vida Ela é muita covardia Ela não faz mal pra ninguém Deixa ela viver a vida Ela tem coração Deixa menina E ela já tá saindo Tá conhecendo gente interessante E o combinado entre as amigas é ninguém Citar seu nome pra você ver Mas começar tudo de novo Quando o telefone toca E é você É muita covardia Ela não faz mal pra ninguém Deixa ela viver a vida Ela tem coração É muita covardia Ela não faz mal pra ninguém Deixa ela viver a vida Ela tem coração É muita covardia Ela não faz mal pra ninguém Deixa ela viver a vida Ela tem coração Deixa a menina Deixa a menina Peraí Deixa eu ver se entendi Me acordou As três da manhã Pra dizer que lembrou Dos nossos momentos felizes Mais uma das suas crises Diz que não foi culpa sua Ah, se você me insulta Eu vi Não foi ninguém Que disse Voltar pra você Seria muita burrice Agora me dá licença Eu preciso ir Eu tô voltando pra cama E não é pra dormir Pega as desculpas E a coragem Que a bebida te deu Esquece que me conheceu Agora me dá licença Eu preciso ir Eu tô voltando pra cama E não é pra dormir Pega as desculpas E a coragem Que a bebida te deu Esquece que me conheceu Peraí Deixa eu ver se entendi Me acordou As três da manhã Pra dizer que lembrou Dos nossos momentos felizes Mais uma das suas crises Diz que não foi culpa sua Ah, se você me insulta Eu vi Não foi ninguém Que disse Voltar pra você Seria muita burrice Agora me dá licença Eu preciso ir Eu tô voltando pra cama E não é pra dormir Pega as desculpas E a coragem Que a bebida te deu Esquece que me conheceu Agora me dá licença Eu preciso ir Eu tô voltando pra cama E não é pra dormir Pega as desculpas E a coragem Que a bebida te deu Esquece que me conheceu Agora me dá licença Eu preciso ir Eu tô voltando pra cama E não é pra dormir Pega as desculpas E a coragem Que a bebida te deu Esquece que me conheceu A gente só divide o mesmo teto Já não divide o coração Já não divide o coração Sua metade era só eu Mas hoje já tem outra opção Parece ter alguém aí Tentando me substituir Já decorei todas as suas desculpas Quando procuro pra fazer amor Já não tem mais aonde pôr a culpa O som nem diz que tudo acabou E tudo acabou E tudo acabou Pode levar tudo Eu não quero nada Pode fazer um limpo Aqui nessa casa Pensando bem A cama vai ficar Aonde a gente se amou Outra não vai te amar Só mais um pedido Antes de ir embora Leva junto a cópia Da chave da porta Se amanhã ela te deixar Como você me deixou Eu te aceito de volta Não sei ver caro Já decorei todas as suas desculpas Quando procuro pra fazer amor Já não tem mais aonde pôr a culpa Isso é um indício Isso é um indício Que tudo acabou Que tudo acabou Que tudo acabou Pode levar tudo Eu não quero nada Pode fazer um limpo Aqui nessa casa Pensando bem A cama vai ficar Aonde a gente se amou Outra não vai te amar Só mais um pedido Só mais um pedido Antes de ir embora Leva junto a cópia Da chave da porta Se amanhã ela te deixar Como você me deixou Eu te aceito de volta Pode levar tudo Eu não quero nada Pode fazer um limpo Aqui nessa casa Pensando bem A cama vai ficar Aonde a gente se amou Outra não vai te amar Só mais um pedido Antes de ir embora Leva junto a cópia Da chave da porta Se amanhã ela te deixar Como você me deixou Eu te aceito de volta Não sei negar amor Eu que achava que eu tava ali Me dando bem Me dando bem Olha só que burrice Aqui de fora tá tão frio Quanto as bocas que eu vejo As pessoas que eu vejo Pra piorar tem um casal sorrindo Parece que estão se divertindo Como é que eu pude Como é que eu pude abandonar O meu paraíso Tive que ficar cego Pra enxergar o que eu queria Apanhei pra aprender Que livre eu sou Quando eu me prendo a você Isso que eu tô vivendo Isso que eu tô vivendo Não é liberdade Eu já conheço todos os bares da cidade Na minha cama já passaram tantos Que eu perdi as contas E não era amor A solidão tá me obrigando a ter vontade Uma vontade de voltar Pra trás das grades De um coração que eu fugi já faz um tempo Tô me rendendo de novo Pra esse sentimento Tive que ficar cego Pra enxergar o que eu queria Apanhei pra aprender Que livre eu sou Quando eu me prendo a você Isso que eu tô vivendo Não é liberdade Eu já conheço todos os bares da cidade Na minha cama já passaram tantos Que eu perdi as contas E não era amor A solidão tá me obrigando a ter vontade Uma vontade de voltar Pra trás das grades De um coração que eu fugi já faz um tempo Tô me rendendo de novo Pra esse sentimento Isso que eu tô vivendo Eu já conheço todos os bares da cidade Na minha cama Na minha cama já passaram tantos É clarão que eu me rendendo de novo Assim você não aguentou Só que eu me rendendo de novo Só que na minha você nem dormia Quando lembrou Você não aguentou Só que na minha você nem dormia Veio furando sinal Veio furando sinal Fuzirando pro povo É que a saudade dói no peito Mas que a multa dói no bolso Eu sei que essa história não vai dar em nada É coisa de pele e nada a ver com a alma Quando o corpo pede Quando o corpo pede o coração que paga Talvez um dia Talvez um dia eu tire a corda do pescoço Acabe com esse vale a pena ver de novo Azar no amor, sorte no rolo Você é igual cerveja e cigarro Me faz mal Me faz mal, eu sei que é ruim Eu sei que é ruim, mas eu não largo É o meu mal necessário É o meu mal necessário Você não é pra casar, é só um caso Me faz mal, eu sei que é ruim, mas eu não largo É o meu mal necessário É o meu mal necessário Eu sei que essa história não vai dar em nada É coisa de pele e nada a ver com a alma Quando o corpo pede o coração que paga Talvez um dia eu tire a corda do pescoço E acabe com esse vale a pena ver de novo Azar no amor, sorte no rolo Você é igual cerveja e cigarro Me faz mal, eu sei que é ruim, mas eu não largo É o meu mal necessário É o meu mal necessário Você não é pra casar, é só um caso Me faz mal, eu sei que é ruim, mas eu não largo É o meu mal necessário É o meu mal necessário Você é igual cerveja e cigarro Me faz mal, eu sei que é ruim, mas eu não largo É o meu mal necessário É o meu mal necessário Você não é pra casar, é só um caso Me faz mal, eu sei que é ruim, mas eu não largo É o meu mal necessário É o meu mal necessário O garçom tá de cara amarrado Juntando as cadeiras, eu tanto canseira Tô de olhos vermelhos pedindo Por favor, mais uma saideira Sei que já passei da conta Tô dando trabalho Já passou do horário Mas por favor, vem aí O meu lado e me quebra esse gato Se soubesse o que me ame Você tava aqui e bebia comigo Assim, ó Uma mensagem anônima Com fotos e paz Mandou o endereço, eu quisesse ver Peguei os dois saindo de um motel barato E aí? Uma mensagem anônima Com fotos e paz Mandou o endereço, eu quisesse ver Peguei os dois saindo de um motel barato E aí? É pra beber sim Eu sei que já passei da conta Tô dando trabalho Já passou do horário Mas por favor, vem aí O meu lado e me quebra esse gato Se soubesse o que me ame Você tava aqui e bebia comigo Uma mensagem anônima Com fotos e paz Mandou o endereço, eu quisesse ver Peguei os dois saindo de um motel barato E aí? É ou não é pra beber? Uma mensagem anônima Com fotos e paz Mandou o endereço, eu quisesse ver Peguei os dois saindo de um motel barato E aí? É ou não é pra beber? Uma mensagem anônima Com fotos e paz Mandou o endereço, eu quisesse ver Peguei os dois saindo de um motel barato E aí? Uma mensagem anônima Com fotos e paz Mandou o endereço, eu quisesse ver Peguei os dois saindo de um motel barato E aí? É ou não é pra beber? É sim! Aê! Boa noite, gente! Se você quer tanto a razão de dor Tudo que a gente falou não vai voltar atrás Bandeira branca Hoje eu tô querendo paz Nem tá mais aqui quem falou Porque foi mesmo que a gente brigou Alguém já te contou que fica lindo com essa cara brava Não tem nem como ficar com raiva Se o mundo é coisa de quem ama E aí? Você vem pro sofá ou eu volto pra cama Pra ganhar você eu perco a discussão E a gente conversa de onde parou E a gente conversa de onde parou Faz as pazes fazendo amor Pra ganhar você eu perco a discussão Orgulho e o povo eu abro mão A gente conversa de onde parou Faz as pazes fazendo amor Tá bom, parou Se você quer tanto a razão de dor Tudo que a gente falou não vai voltar atrás Bandeira branca Hoje eu tô querendo paz Nem tá mais aqui quem falou Nem tá mais aqui quem falou Porque foi mesmo que a gente brigou Alguém já te contou que fica lindo com essa cara brava Não tem nem como ficar com raiva Se o mundo é coisa de quem ama E aí? Você vem pro sofá ou eu volto pra cama Pra ganhar você eu perco a discussão Orgulho e o povo eu abro mão A gente conversa de onde parou Faz as pazes fazendo amor Pra ganhar você eu perco a discussão Orgulho e o povo eu perco a discussão Orgulho e o povo eu perco a discussão Orgulho e o povo eu perco a discussão A gente conversa de onde parou Faz as pazes fazendo amor Tá bom, parou O garçom tá de cara amarrada Juntando as cadeiras Eu dando canseira Tô de olhos vermelhos pedindo Por favor, mais uma saideira Sei que já passei da conta Tô dando trabalho Já passou do horário Mas por favor, venha aí O meu lado e me quebra esse galho Se soubesse o que vinha, amigo Sentava aqui e bebia comigo Uma mensagem anônima com fotos e fatos Mandou o endereço se eu quisesse ver Peguei os dois saindo de um motel barato E aí? É ou não é pra beber? Uma mensagem anônima com fotos e fatos Mandou o endereço se eu quisesse ver Peguei os dois saindo de um motel barato E aí? É ou não é pra beber? Sei que já passei da conta Tô dando trabalho Já passou do horário Mas por favor, venha aí O meu lado e me quebra esse galho Se soubesse o que vinha, amigo Sentava aqui e bebia comigo Uma mensagem anônima com fotos e fatos Mandou o endereço se eu quisesse ver Peguei os dois saindo de um motel barato E aí? É ou não é pra beber? Uma mensagem anônima com fotos e fatos Mandou o endereço se eu quisesse ver Peguei os dois saindo de um motel barato E aí? É ou não é pra beber? Uma mensagem anônima com fotos e fatos Mandou o endereço se eu quisesse ver Peguei os dois saindo de um motel barato E aí? É ou não é pra beber? Uma mensagem anônima com fotos e fatos Mandou o endereço se eu quisesse ver Peguei os dois saindo de um motel barato E aí? É ou não é pra beber? Fidelidade é uma palavra que a mulher escreveu E o homem leu, releu, não entendeu Entendam de uma vez Quando elas querem descobrir uma coisa Acabam descobrindo três E é tudo verdade Pra cada malandra existe uma mulher Entende de malandragem E não vai ser por qualquer tipo Que a gente vai se importar Porque afinal Pra homem infantil A gente dá todinho e não moral Quando conhece alguém que é diferente disso É outra coisa, é outro nível Porque afinal Pra homem infantil A gente dá todinho e não moral Quando conhece alguém que é diferente disso É outra coisa, é outro nível E é tudo verdade Pra cada malandra existe uma mulher Que entende de malandragem E não vai ser por qualquer tipo Que a gente vai se importar Porque afinal Pra homem infantil A gente dá todinho e não moral Quando conhece alguém que é diferente disso É outra coisa, é outro nível Porque afinal Pra homem infantil A gente dá todinho e não moral Quando conhece alguém que é diferente disso É outra coisa, é outro nível Porque afinal Porque afinal Pra homem infantil A gente dá todinho e não moral Quando conhece alguém que é diferente disso Quando conhece alguém que é diferente disso É outra coisa, é outro nível Eu acho que afinal 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 Amém. 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 Amém.